Oi pessoal, hoje eu vou fazer para vocês o book haul do mês de março apresentando os livros que chegaram aqui em casa durante o mês Oi pessoal, eu sou Humberto, esse aqui é o canal literário Primeira Prateleira e esse aqui é o vídeo do book haul do mês de março então aqui eu vou apresentar para vocês os livros que eu comprei durante o mês então são oito livros que eu quero mostrar para vocês dois deles tem um que é especial aí são os dois últimos que eu vou falar bom, o primeiro que eu queria mostrar é esse aqui Enquanto Deus Não Está Olhando, da escritora brasileira Débora Ferraz esse livro está na minha wishlist lá da Amazon acho que quando eu pus na lista eu até sabia mais ou menos o que ele se tratava depois eu esqueci e assim continua, eu quero ser pego de surpresa a única coisa que eu sei é que esse livro foi o vencedor do prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance no ano de 2014 então é um livro premiado, de uma escritora nova e que eu estou bem interessado, bem curioso em conhecer outro livro que eu comprei também na mesma pegada também é um livro de autor nacional também um livro premiado esse aqui ganhou o prêmio São Paulo de Literatura como melhor romance no ano de 2014 se eu não estou enganado é do Estevam Azevedo Tempo de Espalhar Pedras editado pela Cossack Naif então eu também não sei quase nada da história eu sei que ele tem várias referências aos 100 anos de solidão e o livro é super bem falado então também é um outro que eu não conheço, nunca li nada e quero conhecer, se não me engano esse aqui é o segundo romance dele mais um nessa linha é outro livro de escritora nacional, premiado chama Opsane Siwata eu acho que é assim, da Verônica Stiger ele ganhou o prêmio Brasil Telecom de Literatura também no ano de 2014 então esse aqui, se eu não estou enganado a história é de uma pessoa que vem da Europa, que é para a Amazônia eu não sei se é o filho que é para encontrar o pai que estaria aqui, ou se é o pai que é para encontrar o filho bom, eu não sei muito e também não quero saber é um livro curtinho, fácil de ler então depois que eu ler eu faço resenha aqui para vocês outro livro, premiado, que eu comprei mas esse é estrangeiro ele é o vencedor do prêmio, foi o vencedor do prêmio Pulitzer do ano de 2007 A Estrada, do Cormac McCarthy então, esse aqui me chamou a atenção não pelo fato, é lógico que o fato de ele ganhar o prêmio Pulitzer dá um que é mais, mas o que me chamou a atenção é a história dele que é a história de um mundo apocalíptico então, um mundo depois de uma catástrofe um pai e um filho, são poucos sobreviventes e o livro é a história de um pai e de um filho caminhando por esse mundo, andando por esse mundo em busca da sua sobrevivência, então da relação dos dois é um tema que me interessa bastante porque eu tenho escrito um romance eu estou escrevendo um romance já comecei a escrever, acho que uns 20 anos atrás e venho amadurecendo a ideia de um ano para cá que eu peguei mais sério na escrita dele e que tem uma temática parecida então, eu fiquei encantado com essa história e quero ler o quanto antes para ver como que ele trata como ele lida com esse tema outro livro que eu comprei do escritor que eu adoro já fiz vídeo aqui sobre o livro dele sobre o Nude Bottas eu vou falar do Antônio Prata e esse livro aqui é um de crônicas também dele e é anterior ao Nude Bottas chamado Adulterara com crônicas do Antônio Prata acho que é um dos poucos dele que eu ainda não tinha e eu adoro as crônicas dele então, também quero ler rapidinho isso daqui um outro que eu comprei também é um livro de um autor brasileiro do Walter Tierno chama Anardeus no Calor da Destruição esse livro me foi muito recomendado pela Luana do canal Abstração Coletiva eu vou até deixar o link aqui do vídeo que ela fez com a resenha desse livro para quem se interessar mas eu sei que vendo o vídeo dela eu fiquei é um livro de ficção científica e ela gostou tanto e eu acho que o gosto dela é parecido com o meu então fiquei louco para ler e está aqui depois eu conto para vocês também o que eu achei e agora os dois últimos livros que eu queria mostrar para vocês um é um livro é uma coletânea de contos da qual eu participei com um conto que eu escrevi então é meu primeiro trabalho por público adulto que é publicado é um conto nessa coletânea aqui a coletânea chama Escritor Profissional coletânea de contos volume 1 então publicado pela editora 8,5 e isso aqui é fruto do resultado de um curso online que eu fiz um curso que chama Carreira Literária um curso que mostrava o caminho das pedras para os escritores iniciantes como preparar um manuscrito para mandar para uma editora como fazer o contato com uma editora como você se promover na internet, em redes sociais, essas coisas então é um curso que eu gostei bastante de fazer eu acho que novas turmas vão ser abertas para quem se interessar é só entrar no Facebook no Carreira Literária e você vai ter informações sobre esse curso então são contos de vários escritores iniciantes escritores que estão começando sua carreira agora e cada um escreveu um conto para publicar aqui eu já comecei a dar uma folhada mas assim que eu terminar de ler também faço uma resenha dele para mostrar para vocês e o último livro que eu queria mostrar um carinho especial porque é meu livro infantil que foi lançado agora em março teve o lançamento no dia 12 de março e é o Descobrindo os Bichos da Praia é o meu livro com ilustrações do Márcio Jardim e então é assim, é um livro para criança todo escrito em caixa alta todo ilustrado e é uma continuação natural eu já tinha escrito Descobrindo os Bichos do Jardim e esse aqui então Descobrindo os Bichos da Praia eu já vou fazer também um vídeo específico sobre ele na verdade eu fiz um vídeo para o lançamento deixo o link aqui para vocês darem uma olhada tá bom? Então era isso, essa é a pilinha então dos livros do mês de março eu estou me segurando para não comprar muito então dei uma maneirada esse mês espero que vocês tenham gostado dá um joinha aí se inscreva no canal para me ajudar a fazer o canal crescer e acompanhar sempre as novidades e vamos bater um papo aí se você já ler alguns se tem interesse de saber alguma coisa mais desses livros vamos conversar aí nos comentários tá bom? Um abraço, tchau, tchau!